Dentro dos alvos dos mandados de busca e apreensão, estão quatro escritórios de advocacia, a Câmara Municipal de São José da Lapa, em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga, a sede do Instituto de Educação e Saúde Pública e as residências dos investigados. Foram expedidos quatro mandados de prisão preventiva pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da primeira Câmara Criminal, sendo três mandados cumpridos, sendo de um advogado, um policial militar lotado no estado da Bahia e o presidente da Câmara Municipal de São José da Lapa, em Minas Gerais, estando um investigado, residente em Feira de Santana, na Bahia, foragido. O delegado de Polícia Civil, Dr. Luiz Eduardo Moura Gomes, tem mais detalhes da operação realizada. A Polícia Civil de Minas Gerais, na data de hoje, desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudar concursos públicos nos estados de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Conforme ficou apurado, um policial militar da Bahia, ele chefiava essa organização, utilizava dois institutos com o objetivo de prestar serviços a municípios mineiros e oferecer fraudes, aprovando candidatos de casos pelos gestores públicos. Esse instituto aplicou a prova no município de Piedade, Caratinga, Instituto E, chamado Instituto de Educação e Saúde Pública, IESP. Na ocasião, a Polícia Civil tomou conhecimento da possibilidade de fraude e escaneou os gabaritos dos candidatos, a fim de evitar que fossem maculadas os resultados por meio da alteração de gabaritos. Contudo, o Instituto já havia vazado, dois dias antes da aplicação da prova, as provas e gabaritos para três candidatos. Foram cumpridos o mandato de busca e apreensão em uma primeira fase, essas provas foram encontradas e, por meio dos elementos escolhidos da primeira fase, foi desencadeada, hoje, a segunda fase da operação refluo, que foi por objetivo prender membros da organização criminosa nos estados de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, bem como cumprindo 18 mandatos de busca e apreensão na empresa, na residência dos envolvidos, bem como na Câmara Municipal de São José da Lapa e na Prefeitura Municipal de Piedade, Caratinga. Foram presos o presidente da Câmara Municipal de São José da Lapa, o policial militar da Bahia, chefe da organização criminosa, bem como o advogado que teria se beneficiado do concurso em piedade de Caratinga. Há ainda um foragido que seria o presidente do Instituto de Educação e Saúde Pública. Pelas diligências obtidas hoje, já é possível apontar que o investigado possui um outro instituto que também era utilizado para fraudar concursos públicos nos municípios da Bahia, Pernambuco e Minas Gerais.